Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar sobre planejamento, o primeiro passo que você tem que dar quando você começa a pensar no Canadá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entender, é planejar efetivamente, entender o que você quer atingir com o seu plano Canadá, quais são os steps que você precisa percorrer para poder atingir seu objetivo, quais são as coisas que você precisa fazer. Então eu sugiro que o primeiro step seja analisar, entender o seu perfil, entender o que você consegue fazer, até onde você pode chegar dentro dos seus objetivos e a partir daí definir um plano efetivamente do que você precisa em relação a dinheiro, em relação a nível de inglês, em relação a tempo de experiência, nível acadêmico, graduação. Então tudo isso é parte do seu processo e deve ser o seu primeiro ponto de partida. Segundo ponto, lembre-se que idioma é fundamental para o seu planejamento. Então se você está com o inglês básico, muito provavelmente vai ser muito mais difícil para a gente chegar no momento de você efetivamente ter sucesso no seu plano Canadá ou começar o seu plano de aplicação para o PR. É impossível? Não. Mas dentro do seu planejamento você vai ter que incluir o processo de aprendizado de inglês. Então é importante que você tenha consciência dessa necessidade. E a verdade é que se você tentar vir para o Canadá sem o inglês, muito provavelmente o seu tempo para chegar em uma oferta de trabalho, conseguir o sucesso de finalizar o seu processo de imigração, por exemplo, ou de efetivamente entrar num colégio que seja bacana, vai ser diferente. Então considere que o tempo de aprendizado do idioma é importante e deve fazer parte do seu plano inicial. Terceiro ponto relevante, dinheiro. Imigrar custa caro e exige um investimento considerável para você fazer isso acontecer. Seja vindo como estudos, seja vindo como imigração, tá? Então se você ainda está começando o seu plano Canadá, já pense em formas de economizar esse dinheiro. Então, por exemplo, cortando algumas despesas adicionais do dia a dia, de repente considerando vender um dos carros para casos de família que tem dois carros na garagem, pensando em de repente fazer um downsizing, por exemplo, então se você tem uma casa grande, de repente você pode ir para um apartamento menor. Tome muito cuidado na venda do imóvel, porque se for o seu único imóvel e você tiver a intenção de aplicar para o visto de estudos, isso pode ser um problema em relação ao seu vínculo, porque você rompe o vínculo com o Brasil. Mas se você tiver vários imóveis, pode ser sim uma opção para você usar como budget para você dar entrada no processo. independente do que você vai fazer, tenha consciência desde o início do budget que você precisa e comece a juntar e se preparar financeiramente para isso, tá? Existem casos de exceção em que você pode conseguir uma oferta de trabalho que o dinheiro não vai ser tão importante, mas mesmo com uma oferta de trabalho você vai ter que chegar aqui, ver casa, imobiliar sua casa, pagar um hotel para os primeiros dias, pagar as contas antes de você efetivamente ter salário, então dinheiro é essencial para o seu processo. E além de todas as custas que vocês estão considerando de efetivamente estar aqui, de viajar, de vir, de aprender inglês, não se esqueça do custo de serviços que você vai precisar e das taxas do governo que são relacionadas. Então muita gente nos pergunta, quero contratar a Evisa para me ajudar, quanto custa, né? Vai depender do seu projeto, vai depender do seu processo, vai depender do tamanho da sua família. Então se o seu caminho é direto para um programa federal, vai ser uma média de preço. Se for através de um programa provincial, pode ser um pouquinho diferente, né? De acordo com a província, as taxas vão ser diferentes, né? Então a gente volta para o step one, que é se preparar a entender o seu plano e incluir inclusive o custo de consultoria, o custo do governo e o custo efetivamente para você morar aqui. Dentro da nossa consulta a gente pode te ajudar a ter essa ideia, então pense nisso, tá bom? Quarto item importante para você considerar é a parte de documentos, né? Tenha em mãos todos os seus documentos importantes. Se você vai vir para um programa de estudos ou se você vai aplicar para a imigração, tenha primeiro o passaporte renovado em mãos, né? Isso se ele for esperar nos próximos dois anos, por exemplo, já é melhor renovar, para você ter um passaporte tranquilo e não ter que fazer essa alteração no meio do processo, o que pode gerar atrasos. Além disso, para quem casou e decidiu trocar de nome, o passaporte é o seu documento oficial. Então a gente recomenda que você, se você já trocou de nome, mas ainda não renovou seu passaporte, o faça antes do início do processo. Também é muito importante que você tenha em mãos os documentos essenciais para essa transição. Então tenha em mãos certidão de nascimento, certidão de casamento, todos os documentos escolares, que no caso seria diplomas históricos. Para as crianças, as carteiras de vacinação também e também os boletins escolares para elas fazerem essa transição aqui para o Canadá. Se você está com carteira de motorista no Brasil, tenha certeza que ela está válida para que você tenha tempo de dirigir aqui com a sua carteira se você vier como estudante ou que ela possa ser utilizada durante a transição, enquanto você faz o teste e passa no teste para poder dirigir aqui. Então toda a parte do documento tem ela organizada, não só fisicamente, mas já traga ela toda escaneada. E lembrando também que passaportes, como todo o seu histórico de viagens é relevante, não tem apenas só o seu último passaporte, mas todos os seus passaportes dos últimos 10 anos, que isso vai ajudar você a mapear todo o seu histórico de viagens e isso é relevante para a sua aplicação, seja de estudante, seja de residente permanente. Quinto ponto, a parte da saúde não pode ficar de fora. Então faça um check-up, tenha certeza que está tudo certinho, se você tiver que fazer qualquer tratamento, se você tiver que descobrir qualquer coisa, descubra do Brasil, se cuide, porque isso pode afetar o seu processo de imigração. Imagina ficar com tudo prontinho e a barreira for a descoberta de um probleminha que o governo considera que vai gerar uma alta demanda, por exemplo, ou que pode ter problema de aceitação. Inclusive para os exames médicos que são exigidos tanto para o processo de estudos como para o processo de imigração, você precisa ter uma alimentação saudável naquele dia ou naquela semana, evitar o uso de bebidas alcoólicas, beber bastante água antes do exame e mesmo que não seja necessário o jejum antes do exame, tenta ter uma alimentação bem leve, bem saudável para não ter interferência no seu exame. Em alguns casos a pessoa tem identificação de excesso de proteína ou excesso de açúcar e isso pode ser um problema que pode gerar uma dorzinha de cabeça para você. Então tenha certeza que você esteja bem com checava em dia para não ter problema. E ainda no quesito de saúde, se prepare psicologicamente para essa mudança. A gente às vezes pensa muito no planejamento financeiro, no planejamento do que você vai fazer, mas é importante você se preparar psicologicamente que você está fazendo uma mudança na sua vida. É uma mudança para melhor, mas é uma mudança que vai ter também as suas dificuldades, como por exemplo a readaptação no mercado de trabalho, o fato de ter que desenvolver um novo idioma, o fato de ter que conviver com seus familiares imediatos muito mais do que você convivia talvez antes, porque o círculo familiar e de amigos é muito menor quando você acaba de chegar. Então se cuide, se prepare, tenha certeza que toda a sua família está on board do plano para que seja um pouquinho mais tranquilo na hora de vocês chegarem aqui e terem que passar por tudo isso juntos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é um grande país, é um país maravilhoso, com uma cultura muito interessante de você conhecer, de você participar e de você fazer parte, mas tenha certeza que você observe então esses cinco pontos para você fazer uma transição mais tranquila, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigada, um beijo, a gente se fala em breve. Até a próxima! Obrigada, um beijo, a gente se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.